Vamos embora, vamos embora Vamos embora, dá um espalho Presta atenção na história da Mano Maria Chega o soltão Mano Maria, marido morreu Ainda não fez um ege Já está namorado, toda hora saída Subir nos carros já não é subir Família do falecido Se apercebeu que ela já tem outro homem Estão dizendo Não é possível Você já namorava Você já namorava Você já lhe traía a maneira Ainda agora Não é possível Você já namorava Você já namorava Você já lhe traía a maneira Ainda agora Não é possível Você já namorava Não é possível Não é possível Você já namorava Você já namorava Você já lhe traía a maneira Ainda agora Não é possível Você já namorava Você já namorava Você já lhe traía a maneira Ainda agora Não é possível Você já namorava Não é possível Você já namorava Você já namorava Você já lhe traía a maneira Você já namorava Você já namorava Uma biupa dessa Que já mete saia curta Que tá se sentindo Moça Seque 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 Seque